E já vamos trazendo agora outra informação, obra importante no entorno de Araraquara contribui com o desenvolvimento da macro-região. É um trecho da rodovia Antônio Machado Santana que passa por duplicação. Quem está acompanhando lá ao vivo tem outras informações, todo equipado com a devida segurança é o Murilo Molinari. Murilo, inclusive, o secretário de Logística e Transportes do Estado esteve vistoriando essa obra agora há pouco, inclusive. Boa tarde a você. Boa tarde, André e a todos que acompanham o Jornal da Clube. Realmente, nós estamos aqui equipados, normas de segurança para ficar nesse trecho da rodovia, tanto eu quanto o nosso cinegrafista Rodrigo Michelucci. E realmente, o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, esteve nesse ponto que fica entre a América Brasileira e Araraquara para vistoriar essas obras de duplicação que é feita por uma empresa que administra aqui esse trecho da rodovia. Aqui o Rodrigo Michelucci está mostrando a parte onde vai ser feita as obras de drenagem. E aqui também a parte onde vai receber a rodovia futuramente. Um investimento de R$ 124 milhões de reais de toda essa obra que vai desde a cidade de Rincão, do quilômetro 48, até Araraquara, no quilômetro 77. Todo esse trecho vai receber esse investimento. E nesse perímetro que nós estamos aqui, o secretário veio, passeou por aqui, olhou, cumprimentou os funcionários, funcionários que não estão aqui neste momento, porque é o horário de almoço. Então, a equipe autorizou a presença do Jornal da Clube aqui neste local. Mas este ponto aqui, que vai de Araraquara até Ribeirão Preto, está sim recebendo este investimento de duplicação aqui da via, o que trará mais logística, que é agilidade na logística, e também segurança para o motorista que passa por aqui. E durante a manhã, Murilo, inclusive durante o discurso, o secretário de Logística e Transportes do Estado fez questão de ressaltar a importância da macro-região, né? Exatamente. André, ele destacou a importância aqui desta macro-região, as cidades maiores aqui como Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos também, e disse que essa obra de duplicação aqui vai beneficiar também o empresário, o setor de logística. Ele viu por aqui vários caminhões de empresas passando por aqui e percebeu a movimentação é grande realmente nesta rodovia aqui. E ele aplaudiu bastante as obras que aqui estão sendo feitas e disse como a economia já está retomando a economia, o pós-pandemia, então a logística está se movimentando muito mais e estas obras aqui trará grandes benefícios. O secretário seguiu para a cidade de Araraquara, onde ele irá almoçar com o prefeito Edinho Silva, que também esteve presente aqui neste local. E durante esta semana, ainda até sexta-feira, ele vai visitar outras obras por aqui e também passar pela cidade de Ribeirão Preto. André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. Claro que tem também todo o material que está sendo preparado aí sobre a visita do secretário de Logística e Transportes nessa obra importante aí na região de Araraquara, que a gente traz também na segunda edição do nosso jornal, só reforçando, 10 para 7 da noite depois do Brasil Urgente. Obrigado, viu, Murilo?